A rotina de paz e tranquilidade de Dado Dolapéu na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, parece que está com os dias contados. O ator e cantor é apontado como o pivô da separação da cantora Vanessa Camargo e do empresário Marcos Boaz, que no início deste mês anunciaram o fim do casamento de 17 anos. E uma publicação de Dado nos stories do seu Instagram atiçou ainda mais a curiosidade sobre o possível retorno dele e Vanessa Camargo. A frase motivacional da imagem afirma, Viaje e não conte a ninguém. Viva uma verdadeira história de amor e não conte a ninguém. Viva feliz e não conte a ninguém. As pessoas estragam coisas bonitas. E como está nos holofotes? Vieram à tona dois casos de polícia envolvendo o ator. No último dia 21 de março, ele foi detido pela polícia com maconha e, ao ser abordado, assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Mas responde pelo crime de posse de drogas para uso pessoal. Além disso, no dia 4 de março, o ator denunciou à polícia que foi agredido em uma praça em Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros. Não, 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 não.